Esse movimento que está acontecendo hoje aqui pela manhã é de combate ao mosquito da dengue, onde movimenta toda a sociedade. Qual a importância desse movimento? Bom, durante toda essa semana a gente esteve, né, todos voltados, a realização dessa ação de mais uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti. Mas a gente quer frisar para a população que o nosso cuidado, a nossa atenção ao mosquito não deve ser apenas nessa semana, mas que tem que ser um trabalho diário, um trabalho contínuo, né, até porque não adianta muito nós, como poder público, como Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Meio Ambiente, nós estarmos nas ruas esses dias, dando início, dando start a esse trabalho, se a população não der continuidade, né, se eles também não se atentarem para a questão dos seus quintais, de becos, né, nas laterais de suas residências. Então é um trabalho que tem que ser continuado, que vai perdurar por muito tempo, né, é um trabalho de fundamental importância e a gente pede para que a população coopere com o nosso trabalho. A gente vai passar hoje aqui por algumas ruas do bairro Aeroporto, em outros dias a gente esteve no bairro da Baixada, passamos conscientizando e aqui a gente vai realizar o mesmo trabalho, entregando sacos de lixo nas residências, informando a coleta do lixo correto, do lixo doméstico, para destinar no local correto, entregando panfletos, orientando como que a gente faz para evitar que o mosquito da dengue, que o Aegs, ele tenha espaço para colocar os seus ovos nas suas residências, né, então, e juntamente também com esse trabalho que a gente está realizando nas ruas, a gente está recebendo também o apoio do carro fumacê, né, a gente também está recebendo o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, através da Unidade Regional de Saúde de Pedreiras, nós estamos recebendo essa semana o carro fumacê, que durante toda essa semana está rodando em todo o município, pela manhã, de 5 às 7 da manhã e no final da tarde, de 5 da tarde às 7 da noite, e a gente pede para a população que quando o carro fumacê estiver passando da sua rua, que você abra as portas, abra as janelas, né, e permita que o veneno adentre a sua residência, se proteja, proteja os idosos, os animais, as crianças, porque é um veneno que é prejudicial para a nossa saúde, então vá para os fundos da casa e se proteja contra o veneno. E aí, como eu falei, é um trabalho que vai perdurar por muito tempo, é um trabalho que é contínuo, e aí a gente pede que a população nos ajude, seja parceiro sempre como vem sendo em todas essas ações.